Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Aqui é a Carol. E aqui é o Vitor. Vem acompanhar essa aventura de quatro dias no deserto do Atacama com a gente. Uma paisagem incrível, de beleza exuberante. E clima extremo. Um lugar que você precisa conhecer. Vem com a gente! Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje nós estamos aqui no Chile, em São Pedro do Atacama, passando bastante frio. E hoje nós vamos filmar para vocês o passeio astronômico. É um dos passeios mais esperados, que a gente vai para um lugar bem aberto, para a gente poder ter todo aquele contato com o céu maravilhoso. Promete a gente ver um telescópio, fotos. E para este passeio, a gente está aqui nessa época em junho. Então a temperatura agora na cidade está em 10 graus. Mas a tendência está indo baixando e vai chegar até uns 4. Porém, no lugar onde a gente vai, a expectativa é de chegar até menos 10 graus. Porque é um lugar bem aberto no meio do nada. Então para isso a gente está muito preparado. Eu mesma estou com 5, isso, 5 blusas e casacos aqui por baixo. Ainda tem mais um para colocar. Vou colocar esse aqui, ó. Isso aqui. Ainda tem o capuz e o casaco. E 4 calças. Tem uma camada por baixo, uma meia. Tem essa camada, tem essa camada, tem essa camada. Então 4 calças. E meia. Meia. Duas meias. Duas meias. Duas meias. E essa botinha bem quente aqui. Então a gente não quer passar frio. A gente já está levando um cobertorzinho também. E um poncho que a gente comprou para colocar por cima. Porque não quero que o frio estrague o passeio. Então vamos com a gente para acompanhar um pouquinho como que vai ser. E o legal é que o Tur vem pegar a gente na pousada. Então a gente está aqui na recepção da pousada esperando a van chegar. É aquela expectativa de que a gente acha que é a van que vem buscar a gente, mas não é. Acontece. Opa, talvez seja. Ela está voltando de Rê. Olá. Bruno? Vindo de Carolina? Sim. Aham. Acontece com vocês? Bom. Entrem de foto e sigam de segurança, por favor, tá? Boa noite. Bom, pessoal, o passeio de vocês vai começar com a foto. Logo depois da fotografia vocês vão passar para o coquetel, brindar com uma taça de vinho, petiscar algumas coisinhas. Chocolate quente também, tem chá. E no final vocês vão fazer a observação olho nu com o telescópio, a nossa bazuca de luz que vai estar esperando vocês lá. E a explicação da nossa guia Thalia, ok? Bom, agora estamos indo para o local para tirar foto. Vocês não estão enxergando nada, mas a Carol está aqui na frente. Só dá para ver as lanterninhas. E infelizmente a câmera não consegue pegar, né? O céu, mas está muito estrelado. Vocês vão ver aí. Vou ligar a luz aqui. Essa aqui é a Carol. Só que ela não reconheceu. Olha aí a foto. E essa aqui é a outra. Bom demais. Show? Show. Show. Pessoal, por favor, comam tudo, tá? De preferência, tudo. Sim, porque infelizmente desperdício a gente tem que jogar tudo no lixo. Não vai ser um problema para a gente, então, vamos lá. Se sobrar, coloca no bolso para comer mais tarde. Vai querer vinho, cara? Por favor, bro. Obrigado. Querei um vinho também. Oi, pessoal. Acabou aqui ontem nos lembra. Vamos no finalzinho para vocês aí do nosso tour astronômico. Por condições climáticas. Estava muito escuro, não deu para filmar muita coisa. E quando a gente chegou, a gente já chegou morto, descansado, morrendo de frio. E acabamos dormindo. Então, a gente vai gravar hoje para vocês aqui e contar um pouquinho como é que foi esse passeio. O Vitor vai começar e eu vou ajudando aí. O tour astronômico, como vocês viram, ele é basicamente dividido em duas fases. A primeira é para a gente tirar a foto. E a nossa foto fica muito bacana. A gente vai mostrar isso para vocês. E são dois tipos de fotos. Uma mais longe e uma de perto e de frente. Super tranquilo. Demorou o quê? Uns 20 minutos, né? É, o fotógrafo deixou a gente olhar a foto, se não gostar, repetir. E o nosso grupo tinha umas 11 pessoas. Então, depende também da quantidade de pessoas no grupo. Nessa fase, o frio estava até mais tranquilo. E depois a gente teve esse jantar aí, né? Com vinho, chocolate quente. Uma delícia. Umas castanhas, biscoito. Foi super legal. Ficamos aí mais uns 15 minutos. Mas bastante tempo. E por último, a gente foi ver no telescópio. Aí sim, o frio começou a apertar. Então, a noite vai avançando. Ali já era mais ou menos umas 9 para 10 horas. Aí o frio realmente começou a pegar. Tanto é que a instrutora lá que estava falando sobre os astros, ela falou que na noite anterior à nossa, só três pessoas ficaram até o final. Aguentaram lá. Ontem até que bastante gente chegou em tudo. Na verdade, eu falei que foram três pessoas que desistiram do finalzinho. Eu fui uma delas porque, apesar de eu estar com muitas camadas de roupa, como vocês viram aí, os meus dedos do pé estavam congelando. Estava impossível, assim. Eu já não estava nem conseguindo ouvir mais a explicação. Então, mais um finalzinho, eu desisti e fui para a Vã. Mas o Vitor aguentou lá sem me importar. Importante destacar que vocês devem escolher muito bem o dia do passeio. Pois se estiver com lua, pode atrapalhar a visualização do céu estrelado. Outro ponto é ver com a agência de turismo qual a programação para o passeio e qual tipo de telescópio será utilizado. No nosso, eram muito bom, enorme, quase do tamanho de uma pessoa. E aí, o que foi que ela falou, né? Faz muitas explicações das estrelas, das constelações, da cultura local aqui também. Ela falou que há 50 anos atrás, aqui não tinha energia elétrica. Então, tudo se baseava pelas estrelas e tal. Tinha uma explicação muito interessante. Agora, o importante é realmente parte do casaco, calças, usar várias calças. Porque senão, realmente, pode estragar a experiência. O bom é que a van fica do lado. Se precisar, estiver com frio, é só ir para a van. Vai perder um pouquinho da experiência, né? Mas depois dá para voltar. É um passeio que é feito em todas as épocas do ano. Nós estamos em junho de 2023, estão no início do inverno. Ela explicou que a melhor época, realmente, para ver o céu é no inverno. Mas, em compensação, é a época mais fria. Em outras épocas, também se base esse passeio, mas os astros e as estrelas não estão tão bonitas e aparecendo tanto quanto agora no inverno. Então, se você ver em outra época, também vai dar para fazer e talvez você não passe tanto frio assim, né? E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like, comentários e compartilhar com os amigos. Espero que vocês venham conhecer aqui também este lugar maravilhoso. E se inscrever no canal.